Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Aposentados e pensionistas que ainda não realizaram a prova de vida no Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, tem até o dia 28 de fevereiro para fazer o procedimento no banco que recebe seus benefícios. Quem não fizer a comprovação de vida dentro do prazo, poderá ter o pagamento bloqueado. Para realizar a comprovação, basta o beneficiário apresentar um documento de identidade com foto. Quem não puder comparecer à agência bancária por motivo de doença ou dificuldade de locomoção, pode eleger um procurador que deverá ser cadastrado junto ao INSS, munido do documento assinado pelo beneficiário em um atestado médico, emitido nos últimos 30 dias que comprove a impossibilidade.